Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje vim gravar aqui um vídeo que vem na sequência de um outro que o José Santos fez. Uma tag de 10 anos 10 livros, algo assim. Eu não tenho registro dos meus últimos 10 anos de leituras, só comecei a usar o Goodreads em 2013 e nessa altura também comecei a apontar num caderno, porque achava eu em 2013 que um dia o Goodreads podia desaparecer ou começar a ser pago. E a verdade é que isso não aconteceu, mas também ele não melhorou assim muito desde então. Enfim, tudo isso para dizer que não consigo fazer essa tag propriamente dita porque não tenho esses registros. No entanto, tenho alguma noção de alguns livros que fui lendo pontualmente de 2010 em diante. Até porque 2009-2010 foi o ano em que eu comecei a introduzir volta e meia alguns livros que não eram aquilo que eu li até então, porque eu sempre fui lendo, pronto. Não com o ritmo que leio hoje, não na quantidade absurda de livros que leio hoje, mas sempre fui lendo de uma maneira mais ou menos constante, mas muito com base nos livros que estavam na moda e que tinham capas bonitas e títulos românticos e que as minhas amigas também tinham e que emprestavam e que eu comprava e também lhes emprestava. Era muito assim, Madora Ticom, Sunny, Nicholas Parks, pronto. Não tenho vergonha de todo, nem tenho de ter, não é? Que isto fique bem claro. Mas antes de fazer este vídeo, eu vou pegar no meu Goodreads e vou ver alguns livros que li de 2013 em diante que se calhar vocês não pensam que eu já li, porque realmente já foi há muito tempo e alguns não têm nada a ver com o que eu li agora, mas antes de falar de alguns desses livros, até porque pode parecer que estou a dizer alguma coisa no sentido pejorativo, quero deixar aqui claro que não é de todo com o sentido de vir a ofender ninguém. Cada um leu o que quiser, como vão ver, eu também leio ou já li ou lirei de tudo e isso não diz nada sobre mim e mesmo que dissesse eu faço o que eu entender e vocês também. Portanto, porque às vezes acho que as pessoas levam tudo muito a peito e se eu disser, por exemplo, vou exagerar, não é? Se eu disser assim, os miseráveis é uma caca. Isso não quer dizer que quem gosta dos miseráveis também é uma caca, percebem? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, neste momento estou, por exemplo, a ler Lolita, isso não faz de mim pedófila, não é? Mas pronto, eu vou mencionar aqui alguns títulos, não todos, não é? Obviamente, porque senão nunca mais sairíamos daqui, mas vou dizer algumas coisas que eu li de 2013 em diante que hoje em dia não leria, muito provavelmente. E mesmo que eu voltasse a ler, também não gostaria quase de certeza. E alguns eu não releio precisamente para não mudar essa minha visão cor-de-rosa daqueles livros, daquela escrita, daquela história, daquele autor, muitas vezes, porque não há essa necessidade. Enfim, em 2010, então, 2009-2010, como eu vos dizia, foi uma altura em que, por influência de um professor que eu tinha na universidade, que ainda hoje penso que é presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, eu falava de vários escritores, como o Hemingway, do, sei lá, do Steinbeck, por aí fora, e eu tanto ouvi falar com tanta paixão, li algumas coisas dessas desde então, 100 anos de solidão, por aí fora, mas ainda foi ali uma fase de transição, não é? Eu li algumas coisas ditas mais fáceis, outras assim mais clássicas, mais autores, não é? Conceituados e tal, robustos, digamos assim, e foi assim uma fase de transição. Os primeiros livros, assim, ditos mais sérios, que eu li nessa altura, levaram um bocadinho por tabela, porque o meu... É inevitável, o meu cérebro ainda não estava totalmente preparado para isso, mas pronto, é o que é, e acho que todos vamos acabar por passar mais ou menos por essa fase. Então, o que é que eu li assim de, aparentemente estranho para os meus gostos atuais, e o que é que eu li em 2013? Tenho aqui, por exemplo, o código da Vinci. Se eu li mais alguma coisa do Dan Brown até hoje, em 2020, não, e não pretendo ler. Pronto, é o que é. Enfim, outras coisas estranhas que eu... Estranhas? Que eu li em 2013. O pacto da Jodi Picoult, nunca sei dizer este nome. Se eu gostei, não. Já em 2013, eu não gostei. E não tenciono ler esta senhora. Eu poderia dizer nunca mais... Isto é muito definitivo, mas não sei. Eu, se calhar, um dia, com o passar da idade, volto a ler coisas mais fluidas. Não digo que não. Portanto, tudo é válido. Em 2013, eu ainda lia muito Pedro Paixão, que é uma versão muito melhor de coisas tipo Pedro Chagas Feitas e Raul Minhalma. Mesmo quando coloca algum erotismo, o Pedro Paixão faz isto num outro nível. Então, que mais é que eu li assim de estranho, estranho, volto a pôr entre aspas, em 2013? Acho que assim nada de muito extraordinário. Não foi um ano em que eu li por aí além. Li o Orgulho e Preconceito, pronto. Coisas assim, mas ok. Mas que se eu tivesse dito que li este ano, não me chocaria, não é? 2014. Ora, 2014 eu li bastante. Tenho aqui alguns clássicos e tal. Eu li um livro chamado Cruel Abandono, de uma escritora chamada Penny Vincenzi. E isto é um romance. Remarce, romance. Não, não leria. Li também Leslie Pierce, um único livro até hoje. Foi em 2014 que eu li o Nunca Me Esqueças. Sinceramente, não me vejo a ler mais nada. Até porque são livros muito grandes para eu me colocar nessa posição, digamos assim. Olhem, afinal, não li outro livro da Judy Picoult neste ano. E também não gostei. Releia um livro do Nicholas Parks em 2014 porque lembro-me que a minha tia me ofereceu ou no meu aniversário ou no Natal por esta altura. E pronto, quis reler porque era um presente e pronto. mas não, não intenciono ler mais do Nicholas Parks. Daqui a uns anos, alguém vai pegar neste vídeo e vai buscar estes acertos e vai-me confrontar com a Silveira, sei lá, ao 2030, a ler Paulo Coelho. Que sim, eu também li Paulo Coelho em 2014. E vai dizer assim, então, nunca mais ias ler isto. E aos 40 estás a ler novamente. Se calhar, também é possível. Enfim. E, em 2014, eu li O Alquimista e acho que li outro qualquer, em 2014 ou 2015. Foi numa altura em que eu comecei a ver, a seguir mais blogs e acho que foi também em 2014 que eu descobri o booktube. E, portanto, eu comecei a ler aqui algumas coisas que eram moda, não é? Que eram muito faladas pelas pessoas que já tinham um canal. É normal, pelos gostos delas. Fui influenciada, sobretudo, nessa altura. E foi nessa altura que eu comecei a comprar livros. Já comprava bastantes. Muito na base dos clássicos. Mas que comecei a comprar realmente muito mais. Portanto, eu li O Alquimista em 2014. Uma estrela. Portanto, não estava tudo perdido. Em 2014, pronto. O Marley e eu, pronto. Ok. Relio O Harry Potter, todo em 2014. E li aqui, em 2014 e 2015, alguns livros para jovens e adultos. Li, por exemplo, o Elenor Anne Park, que lembro-me que realmente achei que era um livro bom dentro do género. Não sei se a Sfica em Sela pode ser considerada o IA. Não, é um chiclete, não é? Pronto, li um livro da Sfica em Sela. É aquilo, é isso que era um estantinho. Isso é verdade. Depois li aquela trilogia que nunca sei a ordem dos livros. Divergente, convergente, insurgente. Nunca sei. Acho que não acabei de ler o livro, porque alguém me contou o final. E eu já não estava a gostar do segundo. Então, desisti, não é? Li dois livros do John Green. O Culpe das Estrelas e depois um outro, que era do Natal ou não sei o quê. Pronto, ok. Razoáveis. Ou melhor, O Culpe das Estrelas é mais razoável dentro do género. Triste, mas razoável. Enfim. Li o Wonder. Ok. Não vi o filme, curiosamente. Outro IA que eu li. A probabilidade estatística do amor à primeira vista. O título diz tudo. O circo dos sonhos, que não é o meu género. Já não era naquela altura e continua a não ser. Não estou a dizer que o livro é bom ou que é mau. Não é isso que eu estou a dizer. Volto a frisar, eu estou a falar daquilo que não me imaginariam a ler em 2020. Apenas isso. Foi em 2014 que eu li a trilogia As 50 Sombras de Grey. Porquê? Porque em 2014 eu ainda achava que ia ler tudo aquilo que eu queria ler e que existia no universo. Porque uma pessoa esquece, quando é jovem, que os livros continuam a surgir. Mas com o nosso tempo é finito, não é? A pessoa tem que trabalhar, tem que arrumar a casa. Depois mais tarde tem outras coisas para fazer, não é? Cuidar dos filhos, do cão e do gato. E pronto. Não dá. E nesta altura eu li mesmo aquilo que sabia que não ia gostar. Como foi o caso As 50 Sombras de Grey e fiz na altura um vídeo que me deu muito gosto de fazer aqui no canal. Mas que já não está público sequer porque eu vou também receber uns comentários não muito felizes nesse vídeo e não apetia. Outra coisa que eu li que também não me imaginariam a ler mas eu recordo-me que na altura gostei porque achei muito leve foi na altura do verão que foi aquela trilogia que depois aumentou que já não é só trilogia que é a seleção e mais não sei o quê lá de um trono e era assim muito leve aquilo era uma uma distopia é considerada distopia, não é? Nem sei bem mas era assim leve não é? Porque eu não sou muito de supia, ficção científica e essas coisas mas aquilo era leve e portanto ok consegui até apreciar. Outro livro que eu achei que o filme apesar de tudo era melhor que o livro As Vantagens de Ser Invisível pronto ok acontece e assim mais extraordinário eu reli O Queimada Viva que tinha lido com 16 anos e depois voltei a ler então aos 25 pronto li aquela trilogia dos Hunger Games e mais assim de extraordinariamente invulgar para a minha pessoa há aqui um livro que eu li em 2014 e que tem continuação e que eu até hoje não li a continuação que é O Grande Amor da Minha Vida esse título Fatela se eu fosse a Natasha eu estava a pôr agora aqui um efeitozinho nostálgico para O Grande Amor da Minha Vida porque este título é só do pior que eu já vi em Portugal porque é muito muito mau porque não diz porra nenhuma e portanto isto é da Paulina Simons e é trilogia Simons Cavaleiro de Bronze eu sei que na altura gostei muito o livro é gigantesco depois comprei o segundo e o terceiro eu sei-me num passatempo até hoje não li não sei se quero ler e nem sequer tão no estante porque eu acho que não me revejo neles não sei não sei digam-me alguma coisa mas acho que não enfim O Diário da Princesa eu li O Diário da Princesa com 25 anos não há dados para ler seja o que for e prova disso é que eu acho que foi em 2015 ou terá sim em 2014 que era naquilo Eu li O Principezinho eu sei que li O Principezinho já há muito tarde deixem-me ver 2015 em 2015 eu li O Principezinho com 26 anos pronto pronto enfim e ali o primeiro volume do Crepúsculo olha ainda agora falei da Natasha eu só li o primeiro volume dei uma estrela jurei para nunca mais enfim enfim ainda ali o Dorothy Compson em 2015 acho que foi o último porque ela depois mudou assim muito o género dela e eu percebi que não me revia ora assim mais lá alguma coisa fora do comum ah ainda tinha que ir mais mais YA's YA fala-me num dia perfeito por exemplo que esse até eu acho bastante razoável melhor o livro do que o filme Percy Jackson que só li o primeiro volume claro queria perceber o que é que toda a gente falava mas depois não não me revia naquilo pronto relia um ou outro livro da minha juventude aqueles triângulos J e afins pronto mas isso é nostalgia não é? só sente-se envelhecer e enfim e lindas 2015 o prometo falhar foi presente de aniversário pediram-me um livro emprestado pá aí dois anos depois um ano ou dois depois até hoje nunca voltou mais uma vez efeito nostálgico que a Natasha colocaria aqui lindamente e tenho pena que o livro não tenha voltado o livro é uma caca eu dei uma estrela é uma caca vocês perceberam, não é? na minha opinião vale o que vale mas ele tinha uma dedicatória muito bonita e acho muito muito lamentável isto é vale para qualquer pessoa inclusive para mim se vão lá um dia fizer isto se vos emprestarem um livro sobretudo se ele tiver um autógrafo uma dedicatória não o devolverem é assim claro que não é um grande problema para a humanidade óbvio mas é feio é muito feio porque aquele livro tenha a pessoa gostado ou não tem um valor sentimental que vocês não têm em relação a ele e portanto acho isso muito feio e assim ah li os sozinhos na ilha e não gostei nada sei que a gente lia em que a altura e achava o máximo e eu li aquilo e pensei parece que estou a ver um filme de sábado à tarde que os mais novos não se lembram mas eu ainda sou do tempo efeito nostálgico parte 3 eu ainda sou do tempo em que ao sábado à tarde na SIC passavam aqueles filmes melosos tipo Lagoa Azul e afins e os sozinhos na ilha fez-me lembrar isso não não recomendo e ok acho que foi assim extraordinário vá acho que foi assim isto li um trailer ao outro o em parte incerto o rapariga no comboio não gostei de nenhum mas enfim ou melhor não gostei não adorei pronto como a maior parte das pessoas e foi nesta altura alguns de 2015 2016 que eu li vários mas vários mesmo livros do Afonso Cruz e do Valtero Romain sobretudo por sugestão da Roberta e lembro-me que na altura gostava muito hoje em dia eu já dificilmente leio alguma coisa quer de um quer do outro embora tenha comprado há poucos dias o princípio da carnina mas não estou com muitas expectativas confesso porque não sei acho que já não é muito a minha praia mas enfim tudo isto para dizer que se não fosse o facto de eu ter lido sobretudo estes dois autores aos meus 25 26 anos eu se calhar não teria perdido aquela ideia de que a literatura portuguesa era uma seca não é muito influenciada por livros que li obrigatoriamente na escola os clássicos portugueses que não quer dizer que eu não gosto deles hoje em dia simplesmente quando era nova e que para mim foi um frete e por isso mesmo eu acabava por não ler os escritores contemporâneos e esses dois serviram também para isso para eu perder um bocadinho esse preconceito e portanto todos os autores portugueses contemporâneos que eu li depois dos 5 ou 6 livros ou mais mais já li mais do Afonso Cruz e também da meia dúzia de livros que li do Walter Humain têm que lhes agradecer entre aspas porque eles nem sequer sabem disto mas a verdade é que só os li porque contatei com os escritores primeiro 2016 em 2016 e 2017 eu não li muitos livros porque foram anos em que eu realmente tive um volume de trabalho anormal e em 2016 eu li assim alguma coisa ou outra fora da minha zona de conforto ainda hoje não é minha zona de conforto como por exemplo As Filhas de Eva que voltou a estar na moda esse livro por algum motivo mas que não quem se identifica com os meus rostos tatuado não deve ir por aí e assim do pouco que eu li em 2016 eu acho que foi assim o único livro do que eu ah o livro do Cláudio Ramos em 2016 mas de resto eu acho que não houve assim nada que eu não fosse capaz de ler em 2020 pronto 2017 2017 deixem cá ver li os sapatinhos de chocolate eu acho que é um chiclete será? não quer dizer que eu não leio um outro vez em quando pronto simplesmente não é o frequente vá e tentei ler não li um livro da Idência Pedrosa lá está uma pessoa compra livros por exemplo em 2010 e ficam anos e anos na estante até que chega o 2017 e pensa assim ah isto não pode continuar aqui vou ler este livro e depois já não gosto pois isto acontece 2018 o que é que a vossa amiga leu que vocês não estavam à espera? 11 minutos do Paulo Coelho foi uma releitura na verdade se eu gostei não claro que não enfim eu tive aqui um vídeo no canal que volta e meia me dava assim uns comentários não muito positivos de pessoas que por gostarem do Paulo Coelho se sentem ofendidas se calhar eu já não lembro bem do que disse nesse vídeo e depois acabei por colocá-lo privado mas é provável que eu tenha dito algures ou dado a entender que quem lê isto ou aquilo é isto ou aquilo mas se eu se calhar pensei-se algum dia na minha juventude não sei mas não é algo que eu penso hoje em dia e portanto se algum dia dei a entender isso ou pareceu que eu estava a ser mais infeliz nas minhas observações não era todo com o objetivo de ofender ninguém em 2018 pronto contactei com outros autores alguns até por intermédio da biblioteca que estavam na moda mas que eu achei que não ia gostar muito então não os comprei alguns que trouxe a biblioteca como por exemplo Colin Huber e não é o meu género aqueles livros por exemplo do Se Eu Ficar e não sei o quê o Eric Ebert também não é ainda bem que trouxe aquela biblioteca ainda bem que não o comprei felizmente o Francisco Salgueiro que até é capaz de ser ok que a recomendava mais pressa e assim que eu à partida não media tem aqui um thriller ou outro mas que pronto eu aliás estou neste momento a ler um thriller portanto não é totalmente descabido há alturas em que eu realmente preciso de um thriller quase como limpa palatos depois de lermo-te as coisas sobre guerras e sobre temas mais pesados se bem que os thrillers têm assassinatos não é? mas vocês percebem o que eu quero dizer não é? embora sejam realidades mas não são factos históricos uma pessoa consegue realmente visualizar quase enfim li aqui alguns thrillers de Karen Slaughter e Robert Brindes nunca sei dizer isto e foi em 2018 mesmo no finalzinho que eu ganhei o vício da banda desenhada com o Persepolis portanto em 2019 já já li aqui coisas muito mais na minha praia e que eu não sabia até então que eram a minha praia claro que não tem aqui alguma coisa ou outra que se calhar vocês não me imaginavam a ler não necessariamente maus atenção mas por exemplo li o primeiro volume da trilogia de Senhores dos Anéis não é a minha praia mas é um bom livro eu é que não quero continuar e agora é o que eu digo um dia vão pegar nestes excertos e daqui a uns anos vão mostrar e eu vou engoleir tudo o que estou a dizer agora mas pronto enfim e pronto foi um ano assim muito muito bom com o Crime e Castigo Os Miseráveis com o Mundo Cristo e portanto foi assim um ano em grande e 2020 também está a ser mas eu sei que não ando a contar muito do meu ano 2020 não é? enfim eu não prometo nada porque já sabem a única coisa que eu prometo é que eu não gravo um vídeo quando não me apetece portanto eu não faço frets aqui isso é a única coisa que eu vos prometo eu posso não gravar frequentemente mas uma coisa é certa nunca me vão ver fazer aqui um vídeo sem me apetecer realmente fazê-lo eu vejo-vos em breve então com um novo vídeo eu quero fazer um book haul só com os livros que comprei agora no tempo do período de emergência e contingência já eu ando mexendo um bocadinho mas quero-vos mostrar alguns livros que comprei e onde é que os comprei mas estou só à espera que chegue um livro que vai ser quase o ex-libris da minha estante pelo menos no período atual mas depois vocês vão ver estou só à espera que esse livro chegue para gravar esse vídeo mas fica aqui prometido que esse vídeo acontecerá não sei daqui a quanto tempo mas uma ou duas semanas não sei bem vai depender então dos CTT eu vejo-vos então numa próxima e até lá portem-se bem boas leituras e lembrem-se a cada um lê aquilo que quer e o importante como diria a Dora Silva é mesmo ser feliz e estarmos bem com a nossa consciência sobretudo portem-se bem e até uma próxima adeus adeus e aí